Oi, gente! Eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco. E sejam bem-vindos ao Virou Festa. É isso aí. Hoje é dia de quebrou a internet aqui no canal, minha gente. Quem quebrou a internet dessa vez foi o Léo Dias, gente. Acredita nisso? Léo Dias foi flagrado traindo o marido dele num reality show, o Casa da Barra, do Carlinhos Maia, gente. E um bafafá, gente. Uma podridão nessa coisa toda. A gente precisa muito comentar tudo vocês. Então, bora descascar esse abacaxiinho. Partiu. Bom, pra começo de conversa dessa história toda, talvez você não esteja por dentro, mas o influenciador Carlinhos Maia tá fazendo um reality show numa mansão dele chamada Casa da Barra, onde ele reúne um monte de influenciadores digitais e transmite tudo pelas redes sociais, fazendo live, um monte de story dele, mostra ali, fazendo umas gincanas, dá uns prêmios pros influenciadores. É tipo a farofa da GK, só que menos, né? Porque a farofa da GK chega a ser transmitida no multishow, né? Ela toma café da manhã com a Ana Maria Braga pra falar das farofas dela. Aquela coisa. O Carlinhos Maia é uma coisa, né? Tem ali o encontrão, mas é transmitido pelos próprios Instagram do povo que tá lá. Não tem assim uma coisa, uma grande, não tem grandes shows, não tem... Mas uma coisa a gente pode garantir que tá tendo, que é fofoca, babado, confusão, gritaria. Bom, e aí, como toda farra de sub-celebridade que rola ali em festinha e tudo mais, sempre acaba indo também as mesmas pessoas. Por exemplo, tava lá Pyong Lee, Gabi Martin sempre tá, a Fly do BBB, Deolane tava lá... Deus me defenderei, credo. Mas é isso, gente, é onde vai todos os ex-BBB, os ex-Fazenda, né? Esses Tik Tok, esses... Essa espécie, né? Eles vão lá se encontrar, porque é um momento onde... É quase que um grupo, né? Um grupo de apoio. Olha, a gente precisa aparecer de novo, o que a gente vai fazer? E aí, eles se juntam, eles dão as mãos, dão outras coisas também e fazem o negócio acontecer nas redes sociais. A Gabi Martins, ela tá... Alguém liga uma câmera no lugar, ela tá lá. Gente, esse dia, o maquiador que já maquiou a gente no trabalho que a gente fez, esse dia tava abrindo a história dele e tava com a Gabi Martins. Aí eu fechei a história dele, abriu a história de não sei quem, a Gabi Martins tava na casa da pessoa. A Gabi Martins, essa multiplica, eu não sei o que acontece. Bom, mas o Casa da Barra do Carlinhos Maia teve uma novidade, uma coisa ali diferente que aconteceu, que foi o Fiuk aparecendo por lá, né? Inclusive, ele não só foi, como tem dado muito o que falar na sua passagem pela Casa da Barra, né? Inclusive, viralizou por aí esses dias uns vídeos dele beijando uma menina na Casa da Barra, inclusive pegou mal pra algumas pessoas, inclusive Monique Evans, que não gostou nada disso e postou um vídeo criticando a situação toda. Vamos ver o que a Monique diz. Tava aqui vendo o Fiuk, menina. Aí eu vi esse negócio da Casa da Barra. O que que é isso? É a farofa da GK? Só que diferente, mudaram agora pra... Tipo aquilo, né? É só... Pria. Não, e o que que o Fiuk tá fazendo lá, gente? Não é o perfil dele? Se esfregando lá com a mulher, tudo sujo, cheio de coisa. Gosto não. Gente, mas não entendi isso aí de Monique, gente. Monique Evans, um ícone dos anos 80. Gente, só Deus sabe as festinhas que Monique Evans já foi nos anos 80. Anos 80 é um perigo. Anos 90 também, entendeu? Aí não sei, ela falando ali de Fiuk, mas... Mencionou a farofa da GK também, mas eu não sei. Às vezes eu acho que é uma vontade enrustida de estar no evento. Não foi convidada. Exatamente, porque eu tô falando aqui mal, mas bem queria ter ido, entendeu? Mas assumo pra vocês numa boa. Às vezes Monique tá nessa vibe, mas ela acha feio, né? Falar, ai, queria ter ido. GK não me chama, Carlinhos não me chama. Entendeu? Eu acho que pegou ali, eu não sei. Ela já deve ter feito coisa bem pior nas festas dos anos 80, gente. Anos 80 era uma coisa sem limite. Inclusive as pessoas lembraram disso, né? Porque esse desabafo profundo da Monique Evans repercutiu até que o próprio Carlinhos e o próprio Fiuk responderam ela, né? O Carlinhos comentou no vídeo da Monique no Instagram. Me escreveu. Ah, vaca véia, me economize. Meu pai disse que você tinha um programa de putaria nos anos 90. Esqueceu? Foi? Isso. Já o Fiuk seguiu a mesma linha e fez stories cutucando a Monique, falando que ela era tão revolucionária pro tempo dela, né? Citando essas coisas. E logo ela falando isso dele, do reality show do Carlinhos mais. Pois, mas gente, é muito sobre... Mas o Carlinhos pegou pesado de chamar ela de vaca velha, né? Vamos combinar. Ele pediu desculpas depois. É, exagerou, tá? Mas ele lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido aqui, que é realmente aquele programa da Monique Evans. Eu não lembro o nome agora, mas ela ficava numa cama redonda. É na RedeTV que passa. RedeTV é sempre um conteúdo de qualidade pra você, né? Era na RedeTV, e aí era uma cama redonda, rosa, como se fosse um quarto... O cenário era como se fosse um quarto de motel. Tinha o polidense, as pautas eram bem picantes. Era praticamente uma casa da barra. O programa era quase uma farofa da Monique, entendeu? E daí agora... E isso não é anos 90, não. Ou seja, é comecinho dos anos 2000, já. É iniciozinho de 2000, né? É, não tem tanto tempo, assim, entendeu? E agora ela tá... E eu também gostei desse negócio do Fiuk, porque o Fiuk, ele foi claçudo em falar, né? Ele falou assim, poxa, Monique, mas você não é revolucionária, não é uma mulher à frente do seu tempo, e de repente tá aí reclamando de... É, realmente não combinou, né? Se tivesse vindo de qualquer outra pessoa, sabe? Mas, Monique, não me convence. Mas, enfim, além de subcelebridades, Fiuk, Gabi Martins e tudo mais, a Casa da Barra do Carlinhos Maia também recebeu jornalistas fofoqueiros como o Léo Dias, por exemplo, que esteve lá, né? O problema pro Léo Dias é que, não sei, né? Se ele talvez foi lá na Casa da Barra com a intenção de fofocar, de ver o que tava acontecendo, o que as pessoas estavam fazendo, o feitiço acabou voltando contra o feiticeiro. Pobre Léo Dias. Minha gente, o fofoqueiro mais famoso e polêmico do Brasil, controverso também, né, acabou provando do próprio veneno. E o pior, não curtiu nadinha! Ele esbravejou, ele ficou emputecido! Mas se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like. Clica no dedão que tá pra cima. E ó, se acabou de chegar aqui no Verou Festa, aproveita esse momento pra se inscrever no canal também, pra gente não se perder mais nessa internet. E já aciona também o sininho, porque aí toda vez que a gente entra no ar, você já recebe uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o fofão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com o fofoqueiro. Bom, pra iniciar a história do Léo Dias, a saga do Léo Dias na Casa da Barra do Carlinhos Maia, a gente tem que mencionar que, na verdade, ele mesmo acabou armando uma situação pior ainda pra ele, pior do que se fosse só uma traição, né? Exatamente isso. Primeiro que o Léo Dias apareceu nos stories do influenciador Jonathan Castanho, falando sobre a sua paixão e a sua fidelidade pelo namorado, marido dele lá, né? Inclusive, eles apareceram juntos lá o disco Namorado pela primeira vez no rodeio de Jaguariúna em setembro. Aqui do lado, gente. Inclusive, né? Essas coisas sempre acontecem aqui perto de casa, no interior. Maira Cardi, Maira Maravilha, tudo aqui perto, gente. Mas parecia que realmente tava ali uma coisa séria entre eles, eles iam levar adiante, né? E ele falou sobre isso no story do Jonathan, lá na Casa da Barra do Carlinhos Maia. Vamos ver. Fala pra mim, por que você namora alguém que mora em outro continente? Porque é difícil encontrar alguém aqui. Eu sou fiel a João. João, marca o João, então. Vamos marcar o João. O João adora o Matheus Rolando. Se você acredita na fidelidade, você acredita na fidelidade. Eu acredito, lógico. Então eu também acredito. Pera aí que esse vídeo tem muita coisa pra gente comentar. Tem várias camadas aí nessa coisa de segundos que vocês viram, gente. Primeiro que é Léo Dias, gente. Esta persona, Léo Dias, dizendo que pra ele tá muito difícil encontrar alguém aqui no Brasil. Aqui Brasil, né? Aqui Brasil. Me lembrou uma coisa que Xuxa falou nos anos 90, né? Quando ela deu aquela entrevista falando que no Brasil não havia homem para ela. Mas era Xuxa no auge da carreira, da beleza. Um dos rostos mais bonitos do planeta Terra. Falando que no Brasil não tinha mais homem para ela. Já tinha pego Pelé, Ayrton Senna. O que que sobrou? Para ninguém. Entendeu? E dava até pra entender, embora essa frase seja bem indigesta, né? Agora, o Léo Dias falar um negócio desse. O que é bom é deixar isso aclaro. Que esse namorado, o marido dele, tava em Portugal. Por isso que ele tava falando isso. É, por isso que tá falando isso, exatamente. Então o Léo Dias falar que no Brasil não há homem para ela, ele fica ruim. Ficou ruim pra Xuxa, já. Imagina o Léo Dias, é péssimo, péssimo. E aí, ele finaliza a entrevistinha falando se o menininho acredita em fidelidade, não sei o quê. E o cara falando que sim, então é isso, eu também, não sei o quê. Mas ao longo de todo o vídeo, o Léo Dias ficou apalpando aqui, gente, o menino. Uma mãozinha boba, uma casquinha que tiravas, um negócio, sabe? Ainda vai pra sentir a tensão sexual aqui do outro lado, sabe? E aí, acreditas em fidelidade? Ah, vai cagar, né? Vai cagar, bem gostoso que isso aí, ó. Bom, mas até então, o que foi dito, foi dito. De palavras, ele demonstrou ali. E tem também o Pokémon dito, né? É dito? Sim, é mesmo, né? Bom, problema dessa história toda, que nem eu falei, né? Tava ali demonstrando uma certa fidelidade com o marido e o namorado. O negócio todo pegou, porque logo em seguida, minutos depois do Léo Dias aparecer nos stories desse moço falando sobre fidelidade, ele, Léo Dias, foi flagrado beijando outro homem na casa da barra do Carlinhos Maia, pelo próprio Carlinhos Maia. Vamos ver o story. Passado. Eita, o Léo Dias. Ele tá falando. Gente, isso aqui é fabuloso. Vocês viram a legenda que Carlinhos botou, gente? Ele escreveu, passado, Léo Dias, hoje você é a fofoca. Esse momento chegou, gente. Logo ele, que já expôs traição de tanta gente, que já expôs a vida de tanta gente, já virou de cabeça pra baixo a vida e a carreira de tanta gente. De repente é ele sendo flagrado. É ele sendo exposto. Ai, que sabor! Eu nunca imaginei que esse momento ia acontecer. Acho que nem Lucas, o marido do Carlinhos Maia, que vocês viram no vídeo, gente. Lucas perdida. Lucas falando assim, ué, mas ele não tava namorando não? Foi uma fofoca tão gostosa que bateu no Lucas. Nossa, mas ele não tava namorando. É? Tava namorando não? Gente, mas isso aqui é o arro que tem de blogueira, atriz, cantora, ex-participante de reality vibrando nesse momento, neste Brasil onde não há homem pro Léo Dias. A senhora não tem noção, não dá pra contabilizar nos dedos, não dá. Inclusive, o Lucas Guimarães, marido do Carlinhos Maia, que aparece aí passado com o flagrante, né? Eu acho que ele seguiu a noite, pasmo, embasbacado com o acontecimento. Mas não é pra menos. Tanto que um pouquinho depois ele gravou um outro momento mais tarde do Léo Dias, ainda com o tal do amante, e ficou falando que ia mostrar tudo, né? Vamos ver a história do Lucas. Diz que tava namorando, e a Gaia comendo no centro. É isso aí, Brasil. Ele mostra nossas fofocas e eu mostro as dele. Fidelidade, nunca nem vi. Então me ligar, alô, boy! Eu amei esse daí. Fidelidade, nunca nem vi. Que é sobre, gente, é sobre o tamanho da cara de pau de Léo Dias num evento só, gente. Nem treme a cara, não dispara só nada. Nem treme, nem treme. E sabe o que eu gosto muito, gente? Que existe uma camada oculta nisso, que é o seguinte. Corta pro Léo Dias lá, dando entrevista pro blogueirinho ali, dos stories do blogueirinho. Falando sobre fidelidade, que no Brasil não havia homem para ele, nananana. Naquele momento, ele é a celebridade que, pras câmeras, na frente das câmeras, faz aquela persona. Da vida correta, belíssima, arrecatada, calma e posturada. Acabou a entrevista, corta pro story do Lucas e do Caribeirinho. Era ele catando o outro ali no canto. E ele é grudento, né? Um bração pra cima, assim, falando com aquela boca cheia de dente no nariz do cara. Era um negócio que ele tá grudento, uma carência, um negócio. Nossa, eu fico tão instigante, assim, ver o Léo Dias na posição inversa. É tipo aquele dia que o ônibus bateu no carro do Léo Dias. E daí, os passageiros do ônibus ficaram filmando o motorista do ônibus brigando com o Léo Dias. É muito bom, cara. É muito bom. Hoje, gente, eu vi até com essa camiseta de Sonserina. Porque eu tô muito venenosa pra falar do cara mais venenoso do Brasil, entendeu? Porque é muito bom. Ele fofoca de tudo, de tudo. Ele já fofocou da gente, cara. Ele já falou até da gente lá naquele vídeo que ele fez da Kátia Fonseca dando de sonso. Fazendo de conta que não sabia o que era virou festa ainda. Sendo que a gente já tinha feito um monte de coisa junto no SBT. Até de fofocalizando, a gente participou quando o Léo Dias ainda tava lá. Festinha de lançamento do Lábica de Casamento. E agora você vê ele caindo na própria armadilha. É como se o dono da ratoeira fosse pego por ela. Sabe quando o cara vai armar a ratoeira e pega no dedo? É o Léo Dias nesse momento, gente. Bom, e daí é óbvio que esse assunto deu o que falar porque é brilhante, não é mesmo? E daí isso começou a repercutir. As pessoas começaram a investigar. Foram atrás de quem era esse tal, desse rapaz que o Léo Dias beijou. Aí o Gabriel Perlino do IGA até chegou a descobrir que esse cara tinha acabado de terminar um casamento de 6 anos. Poucos dias antes de ir na casa do Carlinhos. Disseram, não sei se é verdade ou não, de que esse cara sempre quis ser famoso. Daí ele recebeu o convite do Carlinhos, daí ele largou tudo e foi pra festa do Carlinhos. Daí ele beijou o Léo Dias. E isso começou a ser reverberado, né? É, é o que estão dizendo. Se for verdade, a gente tem dois momentos Xuxa aqui, né? Um que é o Léo Dias vivendo aquela entrevista fatídica da Xuxa. Os anos 90 no Brasil não é homem para mim. E outra que é esse homem que o Léo Dias pegou na festa do Carlinhos Maia. Que é vivendo o momento lua de cristal, né? Faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Foi isso que ele falava enquanto ele beijava o Léo Dias com aquele monte de câmera filmando eles. Porque se ele tinha essa vontade, esse desejo, né? De viralizar, de aparecer, de acontecer, de ficar famoso, de… Agora é o momento, porque ele pegou… A gente tá falando dele aqui. Inclusive, pode… Mentira. Mas é isso. Então deu certo pra todo mundo. O Léo Dias encontrou um homem no Brasil, mesmo tendo um fora. E esse cara que queria ficar famoso, depois desse casamento de 6 anos, tá ficando famoso. E o pior é que o próprio Léo Dias talvez não vai investigar a história toda. Então ele não vai dar os maiores detalhes sobre ela. Não. É porque quando é dele, ele não fala, né? Quando é sobre ele, ele não fala. Inclusive, por falar em Léo Dias falando, né? Diante de todo esse bafafá, ele até que teve que se pronunciar um pouquinho sobre o assunto nas redes sociais. Mas se limitou nas palavras, né? Então, vamos ver o que o Léo Dias falou. Eu nunca imaginei que ia ter que fazer um vídeo pra falar da minha vida pessoal, mas eu queria falar uma coisa. Por isso eu tô gravando esse vídeo aqui. Pra assumir minha responsabilidade, minha culpa, meu erro, a minha infantilidade. Eu tô aqui pra pedir desculpas ao João, que ele não merece passar o que ele tá passando. Eu tenho consciência do meu erro e que eu já pedi desculpas a ele, mas eu estou tentando redimir ao máximo. Espero que ele entenda um dia. João, esse vídeo é pra você. Esse vídeo é só pra você. Perdão. Ai, que indigesto esse vídeo, né, gente? O pior de tudo é, depois de toda essa palhaçada, ele falar, João, esse vídeo é pra você. Só pra você. Amor, quer fazer um vídeo só pro João? Que fala do vídeo e manda pra ele no zap e você tá bloqueado. Não é porque vai fazer uns históricos. Quantos milhão de seguidores tem Léo Dias, gente? Pode fazer um vídeo lá pro marido dele, um acerto de conta e falar, João, é só pra você. Esse vídeo é só pra você. Ah, por favor, patético. Entendeu? Assume seus B.O., entendeu? E outra coisa, antes dele botar esse vídeo, gente, a gente tinha colocado um story só escrito. E eu acho que era onde ele tava pé da vida, que ele nem botou a cara a tapa. Ele só escreveu. Não sou celebridade, não vejo o porquê dessas notícias. Amor, se corrija, se coloque. Léo Dias, você apresenta um programa na Tarde do S, o principal programa de fofoca da TV brasileira. Fofocalizando. Você é o rosto do Fofocalizando, entendeu? Você tá lá no SBT todo dia na casa das pessoas. Você tem milhões de seguidores. Você é o protegidinho da Xuxa, que também não tinha homem no Brasil pra ela. E ela tá com Juno agora. Vai entender essa daí, né? E aí, agora você vem falar que você não é celebridade. Amor, só aguenta. Você foi envenenado pelo seu próprio veneno. As notícias não são sobre só celebridade, né? Todo mundo vira notícia. Quanta vez ele mesmo já deu notícias de gente que nem celebridade era, mas que a fofoca era boa. Léo Dias, me desculpa, mas a sua fofoca é ótima. E é por isso que a gente tá aqui comentando. Mas dentro disso tudo, gente, é uma delícia comentar, né? Mas existe uma polêmica aí que é gente dizendo que Lucas e Carlinhos Maia que são os anfitriões, são os donos proprietários da Casa da Barra os organizadores do reality show da Casa da Barra tem gente dizendo que eles invadiram a privacidade do Léo Dias e que isso não foi legal, que isso não foi de bom tom. Eu amei assistir tudo, então eu não posso julgar. Numa casa de reality show, né? Exatamente. Ele sabia que ele estava sendo filmado o tempo todo porque a proposta da Casa da Barra, do Carlinhos Maia e do Lucas é essa super exposição que eles vivem disso. Entendeu? Agora, a gente quer saber de você. Você acha que foi errado da parte do Carlinhos e do Lucas compartilharem esses vídeos? Que poderia ter filmado sim, mas ter vazado ali só entre o grupinho de amigos sem ter compartilhado pro Brasil inteiro ver? Conta pra gente o que você acha disso, você achou apesar… E o que você achou da fofoca também, porque a gente… Que quinta-feira, gente! Que fofoca, fofocuna! Que delícia! Enquanto você vai fazer seu comentário não esqueça de usar a hashtag, existe a homensinho no Brasil que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo vai colocar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo! E não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês. Exatamente! Aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. Isso mesmo! E se você é muito fã do Virou Festa, dá uma passadinha na lojinha do canal pra conferir as camisetas e moletons com as nossas frases mais icônicas. Exatamente! Pra acessar a nossa lojinha é muito fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso mesmo! Enquanto você dá uma olhadinha na lojinha do canal, aproveita também pra fazer uma maratona na Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente! Não vai embora agora não! A gente vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca, essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa. E desculpa o inconveniente, viu, Léo Dias? Mas foi irresistível! Gente, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!